Bom, está conosco o secretário adjunto das prefeituras regionais, Milton Persoli. Bom dia, secretário. Bom dia a você e aos nossos ouvintes. Secretário, eu sei que o senhor estava, inclusive, ouvindo esse depoimento emocionado dessa moradora que perdeu a mãe na chuva de ontem. Por que a Defesa Civil não foi pra lá ontem? A Defesa Civil não foi acionada? Por que as equipes da Defesa Civil não estavam nas ruas ontem ou não tem equipe suficiente, secretário? Bom, inicialmente, manifestar os nossos sentimentos, essa família, a senhora Maria Dolores, sentimentos da prefeitura, de todo o corpo diretivo aqui da prefeitura, em nome do prefeito, manifestar esses nossos sentimentos e pesar. E também aquela família daquela menina Sofia, na comunidade lá da Água Branca, na comunidade do Sapo. O que aconteceu nesse caso, especificamente, como envolve vítimas, o bombeiro é o responsável pelo atendimento inicial da ocorrência. A Defesa Civil presta o atendimento posterior à ocorrência. Enquanto tiver vítimas, enquanto tiver o procedimento de salvamento dessas vítimas, fica a cargo do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é responsável integralmente por essa ocorrência, até que ele devolva essa ocorrência para a Defesa Civil. Quando não existe mais risco, quando não existe mais nenhuma atividade a ser executada pelo Corpo de Bombeiros, essa ocorrência é imediatamente devolvida e passa a responsabilidade da prefeitura. É o que está sendo feito exatamente nesse momento. O bombeiro, durante a madrugada, durante a noite, ele ficou responsável pela remoção dos escombros, por busca de possíveis outras vítimas. Enfim, nós prestamos sim o atendimento, prestamos atendimento a outra comunidade, a favela, a comunidade do Sapo, lá na Água Branca. Nós tivemos lá 200 famílias desabrigadas. São famílias que moram na região lindeira ao Corpo, nas margens do Corpo. O que a gente vai colocar aqui, eu queria deixar claro, não é nenhuma afronta a essas famílias, é uma questão técnica. Então, nós já procedemos a remoção lá na comunidade do Sapo, três vezes dessas famílias. Não sei se especificamente essas, mas algumas delas são reincidentes, outras são novas, mas essa remoção desses locais de risco é feita diariamente, constantemente pela Defesa Civil. É um trabalho da Defesa Civil, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de capacitação dessas comunidades que moram em áreas de risco. Existe uma grande necessidade de remoção dessas famílias. Normalmente, elas estão atreladas a um atendimento habitacional. E nesse primeiro momento, ele acontece de uma forma emergencial, não é uma forma definitiva. O que as famílias nos cobram e cobram da Prefeitura e dos órgãos públicos, é um atendimento efetivo, atendimento habitacional efetivo e não emergencial. E a Prefeitura, nesse momento, dá um atendimento emergencial, faz o acolhimento. Na comunidade do Sapo, nós distribuímos e ficamos a noite toda trabalhando, distribuímos os kits de emergência, que são cobertores, construções, kits de higiene, material para poder auxiliar na remoção. Fornecemos acolhimento emergencial em todos os abrigos. Enfim, é dado toda a assistência, sim, por parte da Prefeitura e principalmente da Defesa Civil. Secretário, o que é a Defesa Civil? Quem integra isso? Como é que se comunica? Como é que o povo passa a conhecer essa instituição? Ela é muito reconhecida. Felizmente, a Defesa Civil, ela é parte atuante junto ao bombeiro. José Fal, muito bom dia a você. Bom dia. É um prazer estar falando com vocês aí na Jovem Pan. A Defesa Civil é uma entidade, é um órgão pertencente à Prefeitura de São Paulo, faz um trabalho de resposta e um trabalho preventivo. Ela atua nas duas pontas. O trabalho preventivo é um trabalho educativo, é um trabalho que vai capacitar essas comunidades, as lideranças, para trabalhar junto a essas áreas de risco, nesses momentos de crise, identificar momentos, identificar sinais que isso pode acontecer. Essa senhora relatou alguns sinais, né? Infelizmente, houve essa ocorrência, mas pelo relato dela, dá para se prender que a ligação toda de esgoto dela está direto no córrego, porque tem um refluxo. Sim, mas tem um telefone que a gente liga? Tem, um 9-9. Qual é o telefone? É o 9-9, o telefone da Defesa Civil. É o 99? 1-9-9. 1-9-9. Tem o telefone também da Prefeitura, que é o 1-5-6, ele está direto ligado ao 9-9. Se for uma ocorrência ligada à Defesa Civil, imediatamente é transferida essa ocorrência para a Defesa Civil. Hoje, nós temos 15 bases da Defesa Civil, locadas e dentro dos quartéis do bombeiro. Então, isso melhorou muito o atendimento, melhorou muito o nível de ocorrência, porque nós temos os bombeiros juntos. Então, nessas ocorrências, anteriormente nós não tínhamos essa possibilidade. Hoje, nós temos 15 equipes de resgate e resposta junto com o corpo de bombeiro. Então, nosso atendimento melhorou muito em termos de qualidade, rapidez e agilidade. Professor Vila. Bom dia, secretário. Bom dia, professor. É um prazer novamente falar com o senhor. Também. Igualmente, para o secretário... Os novos respeitos. Sim. A questão que se coloca, acho que para os paulistanos, acho que para todos que nos ouvem, sabemos da importância da Defesa Civil, do que foi feito a posteriori, mas o problema é o antes, não é o depois. Sim, a parte preventiva. Preventiva. Essa é a questão central. É intolerável. A maior cidade da América do Sul tem uma chuva. É uma chuva forte. Duas pessoas morreram. E não é possível. E não é a primeira vez. Isso se repete sistematicamente. Como é que uma cidade, com o poder econômico de São Paulo, não consegue conviver com uma chuva forte? Na verdade, professor, se o senhor me permite, nós temos uma atividade preventiva a esse momento. A cidade, no período de novembro a abril, ela fica submetida, a prefeitura fica submetida ao plano preventivo de defesa civil, onde todas as secretarias que estão diretamente relacionadas ao tema de enchentes, ou tudo que envolva, essa temática está em um sistema de plantão. 24 horas, todas as equipes são reforçadas, todas as equipes de resposta, que é o que aconteceu ontem nessa cidade. Nós tivemos uma resposta imediata. Nós tivemos 40 árvores que tiveram problemas, caíram em diversos locais. A resposta foi imediata. Removemos essas árvores. Enfim, a cidade hoje amanheceu tranquila, amanheceu já atendida. Ela não teve nenhuma ocorrência que se desdobrou e se prolongou até o dia de hoje. Mas as atitudes preventivas é que o senhor não está nos cobrando. O que nós temos é atitude preventiva. São obras, normalmente, de grande porte. Por exemplo, piscinões. Nós temos na cidade 20 piscinões. São grandes reservatórios que antecedem esses córregos, esses grandes córregos, grandes rios que percorrem a cidade. São áreas de reservação de água. Então, nós temos 20 piscinões existentes hoje. Eles precisam ter sua manutenção, seu sistema de bombeamento, todo o seu sistema, para que ele continue prestando esse serviço e tenha plenitude na sua função. Nós tivemos, no ano passado, 2017, a construção de dois piscinões. 2018, mais dois. São insuficientes, sim, são insuficientes. Fazem parte de um plano macro de drenagem. Normalmente, essas obras de grande porte, elas também estão associadas a recursos financeiros, principalmente. Então, ela é dividida em recursos financeiros federais, recursos financeiros municipais, estaduais e municipais. Os recursos financeiros municipais estão mais fáceis de executar. Eles estão dentro do município, orçamentariamente é mais fácil fazer o despêndio e encaminhar o recurso para a obra do que o recurso federal. Então, uma obra de grande porte, o percentual maior recai sobre o recurso federal. Então, você fica preso. Existe uma burocracia técnica, uma burocracia administrativa e até uma contenção desses recursos na área federal. Então, nós tivemos, esse ano de 2017, uma ordem de 435 milhões que estavam programados para vir do governo federal. Por conta de tudo isso que a gente acabou comentando, só 56 milhões foram repassados. Esses 56 milhões ainda não foram, na sua totalidade, executados por questões burocráticas técnicas, nem administrativas. Então, isso acaba dificultando um pouquinho. Mas, as atitudes preventivas são tomadas, sim. São a limpeza de todo o sistema de drenagem. Nós estamos contratando mais equipes. Estávamos sem contrato, sem a possibilidade de contratar equipe. Hoje, nós temos já essa possibilidade. Já estamos finalizando o contrato dessas equipes para reforçar isso. Secretário adjunto das prefeituras regionais, Milton Persoli, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Até a próxima. A disposição sempre.